Agora nós estamos com a diretora do Instituto de Relações Internacionais da FEVALE, Paula Kundari, para falar um pouquinho neste vestibular, professora, desse espaço aqui para o candidato, né, que está conhecendo a escritura da universidade, também desse plano de ação. Explica para nós como é que é essa, o que está sendo pensado, né, para esse acadêmico. Nós estamos aqui também dando as boas-vindas aos nossos alunos, às famílias e mostrando os outros destinos da Universidade FEVALE. Então, a questão da internacionalização já faz parte dos planos de formação e é importante que o nosso ingressante conheça as outras salas de aula da FEVALE pelo mundo. Conheça as possibilidades, conheça vantagens de alguns destinos e também aderência às áreas de conhecimento que eles selecionaram para a sua formação. Então, é importante nós estarmos aqui mostrando as universidades na Europa, outras universidades aqui na América do Sul, América do Norte, Ásia, Os destinos mais frequentes, os países, por exemplo, essa conexão da FEVALE com os países nórdicos é alguma coisa que nos distancia, diferencia da maioria das universidades. Existem muitas possibilidades e muitas vantagens. Então, é importante que quem esteja aqui na FEVALE saiba que, além dos espaços que nós ocupamos aqui em Novo Hamburgo, Campo Bom, existem outras salas de aula da FEVALE pelo mundo. Isso é importante, isso completa, isso dá também um diferencial muito grande de formação e depois empregabilidade para o nosso aluno. Ok, obrigado professora. Então, está aí o vestibulando e o candidato que está aqui participando, ele também pode pensar em ser um intercambista. Eu sou o Jonas Soares para a TV FEVALE.